De minha própria autoria, simplesmente José. José, simplesmente José, um homem justo, solidário, fiel e temente a Deus. Uns dizem que ele, José, era novinho quando se uniu à Virgem Maria. Outros dizem que ele era um ancião. Eu não sei. Eu só sei que ele era um simples carpinteiro. A Bíblia, o livro sagrado, diz que José é descendente da casa de Davi. Certa vez, José foi informado que Maria estava grávida. Decidiu, então, abandoná-la em segredo, pois o filho não era dele. Mas ele teve um sonho com um anjo que lhe disse que Maria, sua noiva, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E que o menino que iria nascer era filho de Deus. Então ele aceitou Maria como sua esposa. Simplesmente José. José não foi mestre e nem rabino. Não pregava nas sinagogas. Ele foi tão somente um simples carpinteiro. Que recebeu de Deus a missão de ser pai adotivo de Jesus. E esposo da mais bela flor do universo. A Virgem Maria. Ó São José, rogai por nós, para que sejamos a seu exemplo. Homens e mulheres, justos e solidários. Assim seja. Amém. Olá, eu sou o padre Vinícius Ponciano. Sou missionário redentorista. Estamos no dia 1º de agosto. Esse dia é um dia especial para nós redentoristas. Porque nós celebramos o dia de Santo Afonso. O fundador da congregação do Santíssimo Redentor. Eu comecei a minha vida redentorista lá pelos anos de 1982. Eu iniciei meus estudos no seminário do Santíssimo Redentor. que se encontra na cidade de Sacramento, Minas Gerais. O Santíssimo Redentor, o seminário que eu vos falo, marcou profundamente a minha vida pessoal. Porque naquela ocasião, nós tínhamos muitos estudos e informações sobre cultura e arte. Havia aula de música. Aprendíamos a tocar instrumentos. Nós aprendíamos a fazer poesia, fotografias e pinturas. E havia também momentos para a arte cênica. E eu aproveitei esse momento e aprendi muito dessa arte. E enquanto estive naquele seminário, apresentei várias peças de teatro. Aprendi a arte cênica no Seminário do Santíssimo Redentor. Agora, a arte, a cultura, faz parte da vida redentorista desde Santo Afonso. O próprio Santo Afonso, ele era pintor, foi músico e outras coisas ele sabia fazer muito bem. E todos os outros redentoristas que vieram dele também investiram muito na arte. Por exemplo, São Geraldo aprendeu a fazer escultura para ensinar o povo a compreender melhor a Sagrada Escritura. São Clemente investiu na música clássica para levar as pessoas para a igreja. Então, para nós redentoristas, a arte que nós desenvolvemos, ela só tem um significado. Ajudar o Evangelho chegar mais facilmente nas pessoas. Essa é a finalidade da arte, da cultura, na congregação do Santíssimo Redentor.